Bom, então vamos lá. Vou começar a compartilhar aqui minha tela, tá? E aí nós vamos seguir nossa programação de hoje, pessoal. Começar pelo Tira Dúvidas de Equações. Eu vi que muita gente ainda tinha dúvidas, né? Realmente, sobre aquele assunto. Então, tá aqui. Tá bom? Esse TDzinho aqui, que vocês se debruçaram sobre ele. E foi recorrente, né? Foi recorrente mesmo. A questão 7 e 8 para a maioria da galera. Tá bom? Então, vamos lá. Questão 7. É uma questão que se aplica ao caso das equações biquadradas. Aí lembra, se é biquadrada, eu vou pegar um termo, x², por exemplo, e igualar uma outra variável, uma variável auxiliar, né? Para me ajudar nessa questão, tá? E em qualquer questão de biquadrada. A diferença é que nessas expressões, tanto na 7 quanto na 8, eu não tenho só o x² que eu preciso igualar a y, entendeu? Se vocês olharem bem, eu tenho um binômio. Ou seja, eu tenho uma expressão inteira que eu vou poder igualar a y. Quem seria nessa questão 7 a expressão inteira que eu vou poder igualar a y? Ninguém? Alguém que fez? x² mais 1. Muito bem. Então, x² mais 1, eu percebo que é um termo que é comum, né? Ele é recorrente aqui. Então, se eu pegar x²... Ah, já coloquei logo de vez, né? Se eu pegar x², ó... Tá aqui a expressão todinha, né? E vou chamar x² mais 1 de y. Então, o que vai acontecer? Aqui vai ficar y² menos 7y mais 10. Uma equação de segundo grau comum, simples. Aí, fazendo pelas relações de Girard, ou seja, encontrando dois números que somado dá 7 e os mesmos dois multiplicados, dando 10, esses valores são 5 e 2. Aí, o que eu vou fazer? É hora de verificar quais as prováveis respostas, né? Ou seja, eu tenho que colocar isso aqui, ó... Tenho que colocar isso aqui, né? De volta, igualando a 5 e a 2. Então, x² mais 1 igual a 5. O 1 passa subtraindo. x² igual a 4. Portanto, x é igual a mais ou menos 2. Tá? E x² mais 1 igual a 2. Passo o 1 de lado, vem subtraindo, fica x² igual a 1. E esse quadrado passando aqui, vai tirar as raízes. Alguém mais está pedindo participar, né? Muito bem, Paulo está chegando aí. Tá bom? Então, quem são minhas respostas? Minhas respostas para x são menos 2, mais 2, menos 1 e mais 1. Tá? Essas são as minhas respostas para x. Agora, eu acabo de perceber que não era verificando as prováveis respostas. Esse termo eu deveria ter colocado assim. Verificando as respostas possíveis de x. Tá? Então, seriam... Mas está certo também. Verificando as prováveis respostas, de fato, podem ser menos 2, menos 1, 1 e 2. Agora, para validar qual dessas é verdadeira, aí eu tinha que colocar, né? Cada uma delas e ir substituindo aqui e ver qual delas dá zero. Deixa eu ver se eu fiz isso. Não fiz nada. Já fui para outra questão. Vocês estão me entendendo qual era o próximo passo? Tipo, menos 2. Se eu pegar menos 2 e substituir aqui e aqui, vai dar zero? Ah, Edson, talvez dê, porque o valor de x está ao quadrado. Tanto faz pegar ele negativo quanto ele positivo, né? Então, só para vocês verem. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. 5 ao quadrado é 25. Menos 7 vezes... Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. Então, 7 vezes 5, 35. Só que 35 é negativo. 25 menos 35, menos 10. Mais 10 dá zero. Tá certo? Então, eu verifiquei com menos 2. Eu sei que se eu verificar com 2, vai dar a mesma coisa. Porque verificando com 2, né? Já que menos 2 e o 2 são bases de um expoente par, o resultado sempre vai dar positivo. Sempre vai dar essa mesma coisa que a gente acabou de fazer. Tá bom? Eu não vou mais verificar, nem vai ser preciso, mas com menos 1 e 1. Sabe por quê, minha gente? Porque não tem nenhuma alternativa que diga só menos 2 e 2, né? Como fossem as respostas. Tá? Se só tem menos 2, 2, junto com menos 1 e 1, então só pode ser mesmo a letra C. Tá bom? Se quiser, a gente comprova com qualquer um desses dois, 1, para você ver se o resultado não vai dar igual. Tá bom? Isso era a questão 7. Olha aí como ela era simples. E a 8 era do mesmo jeito. Tá? A diferença é que ele quer assim. Olha, quando praticamente você encontrar a resposta, ele quer que você faça o produto das raízes inteiras. Tá? Produto das raízes inteiras. Então, vamos lá. Aqui sim, eu dividi como eu queria, né? Tô pegando a expressão toda. x² menos 3x ao quadrado. x² menos 3x menos 2 igual a 0. Tem um termo todinho, né? Que é comum. Então, eu não vou trocar só x². Vou trocar o termo inteiro. Ou seja, o binômio, né? Os dois binômios. Então, x² menos 3x eu vou substituir por y, que é uma variável parâmetro auxiliar, tá? Então, vai ficar y², né? Tá aqui, ó. Esse termo todinho ao quadrado. mais esse termo que tá sozinho. Então, tá aqui o y sozinho, né? Menos 2 igual a 0. De novo, aqui eu tenho uma equação de segundo grau que eu posso aplicar aqui delta e bato, se preferir. Ou resolvendo por Girard. Vamos pensar em dois números que somados dá menos 1. Poxa, entendo. Por que aqui tem um mais? Porque na equação de Girard aqui é um menos, né? E são dois números que provavelmente essa soma tem que dar negativa pra poder o negativo da fórmula aqui fica positivo. Ah, tá certo. Pra poder esses dois números dar negativo o maior tem que ser negativo, né? Isso, ó. 1 e 2, absolutamente o maior era 2, né? Então, eu coloco o negativo nele. Vocês estão me entendendo? O que é que eu tô fazendo? Vamos somar pra gente ver. 1 somado a menos 2. Dá menos 1. Com o menos da equação de Girard. Aí aqui ficou mais 1, ó. Tá? Essa é a lógica. E o produto desses dois tem que dar menos 2. Então, 1 vezes menos 2 é menos 2. Tá bom? Então, agora vamos nos preocupar com as prováveis respostas. Lembra que eu tinha igualado uma expressão inteira a Y? É hora de igualar ela a 1 e a menos 2, tá? Vamos igualar ela a 1 pra gente ver o que que acontece. Igualando ela a 1, passando 1 pro primeiro membro, ele vira negativo, vindo negativo. Eu começo a resolver aqui por delta, só pra vocês verem a coisa. Por que que o senhor não fez delta e básica? Perdão. Por que que o senhor não fez Girard? Porque quando você consegue, quando você não consegue, quando você começa a ter algumas dificuldades, provavelmente não tenha respostas. Tá? Pelo menos reais. Então, o que que acontece? Quando a gente começa a resolver, esse resultado dá 13. 13, minha gente, pertence ao conjunto dos irracionais. Então, sabe o que isso quer dizer? Que eu não vou ter uma raiz inteira. Aqui, se eu continuar essa conta, ia dar uma raiz irracional. Do tipo, vou só supor, né? Seria mais ou menos 3, mais raiz de 13 sobre 2. E 3 menos raiz de 13 sobre 2. Isso era uma raiz irracional, tá bom? Então, para por aí. Já sei que minhas prováveis respostas estão em cima da equação, igualando a y menos 2, tá? Então, tá aqui. x² menos 3x igual a menos 2. Passo menos 2 para o primeiro membro. Vem mais 2. Igualo isso a zero. Aí, eu resolvo. Aqui, sim, né? Pensando em dois números que somado dá 3, ó. Porque aqui o menos já é da própria equação de Girardi, né? E o mesmo 2 multiplicado dá 2. Esses números são 1 e 2. 1 mais 2 dá 3. 1 vezes 2 dá 2. Portanto, o conjunto verdade é formado só por esses dois valores, né? Aquilo ali não conta. Conjunto verdade é 1 e 2. Só que o que é aquilo que a gente faça? O produto das raízes inteiras. Ora, as raízes inteiras só são essas. 1 vezes 2 dá 2. Essa é a nossa resposta. Tá certo, pessoal? Não, isso... Edson. Liga lá. E aí, Edson. Liga lá. Daquela forma que eu fiz. O Ruffini, aquela mesma servia, né? Que eu só não sabia fazer dessa forma aí, não. Deu a mesma resposta? Deu a mesma resposta. Você acha o número irracional lá, que pôde, decretando os dois, e depois eu acho 2, o 1, os mesmos números e multiplico, e dá 2. Serve do mesmo jeito. Não foi? Tá certo. Aí... Edna, Elson. Eu vou te dizer, eu acho que tá um pouco baixo, né? Meu áudio pra vocês, ou não? Gente, deixa eu perguntar pra vocês. Na verdade, deixa eu comentar aqui com vocês. Olha, por que de eu ter buscado a resolução da questão nesse formato. Tá errado você fazer por Girardi? Não. Mas eu vou dizer... Oh, por Girardi? Não, perdão. Por Brito Ruffini, né? Eu vou dizer, como eu disse, eu acho que não sei se foi a Valnei, disse isso a outro dia aí, a outra aula. Diga-me, gente, nós estudamos o quê? Equações irracionais, não foi? Então, será que não é possível resolver essa questão por equação irracional? Né? Equação como essa, que é do tipo biquadrada, né? Que tinha que substituir, igualando a outra variável. Se fossem equações irracionais, com não sei quantas raízes, tinha que elevar isso a não sei quantos expoentes, tá? E é porque a gente não fez quando a raiz é cúbica, né? Na enquarta, a gente só fez quando a raiz é quadrada. Tá bom? Mas, eu volto a dizer, não está errado não, Edna, Elson. É só o método. Tá bom? Como você já está na beira aí da universidade, vocês tenham muito cuidado quando o professor na universidade pedir para vocês fazerem uma questão por aquele método, tá? Porque, na verdade, ele quer verificar se o aluno aprendeu aquele método. Aí você diz assim, não, mas o que importa é resolver, né? Bom, depende. Aqui, para você passar no vestibular, é. O que importa é você resolver e conseguir avançar esse esse degrau, tá bom? Mas, mais para frente, quando vocês já tiverem mais maturidade, é, os professores, na verdade, não vão querer, o ensino em si não vão querer de vocês, mesmo que seja, às vezes, um ensino técnico, que você só saiba resolver. Saiba em que contexto aquilo está aplicado. Tá bom? De boa? Tranquilo? Pronto, pessoal. Pelo que eu vi, das questões do TD, que foi recorrente, e que alguém me pediu para resolver, foram essas. 7 e 8. As outras foram tranquilas. Tá bom? A gente pode avançar. Já são 9 e 20, né? 9 e 22. Podemos avançar para logaritmo. Aqui, esse slide, é o de função logarítmica, mas ele só chega em função logarítmica, depois que a gente passa por algumas etapas do que é logaritmo. Tá bom? Então, vamos começar por algumas perguntas. Deixa eu voltar aqui para ver vocês, ver se vocês comentam alguma coisa no chat. Tá? Ok? Como é aí que a Vinícius fez isso? Esse jeito aí eu nunca vi, sequer passou pela minha mente esse pensamento dessa. Pois é. Mas, é como a gente vinha citando aí, como a gente falou. Tá bom? Pessoal, é... Eu ia até perguntar uma coisa para vocês. Bom, mas se eu me lembrar até o final eu comento. Tá? Tudo bem? É... Vocês... Perceberam que... É... Na aula passada, quando eu digo aula passada, que era lá de matemática financeira, é... Algumas pessoas tiveram dificuldades quando a gente pegou um exemplo de logaritmo, né? Isso é normal. Isso é verdade. Tem muita gente que quando vê logaritmo, né? Ainda não aprende, também vai ver como foi que aprendeu, né? Como foi que foi visto. É... Imagino para muitos de vocês, ou se não, todos, né? Não tiverem visto. Tá certo? Então, a gente vai começar a nossa aula hoje. A gente vai demorar um tempinho nela, tá? Nunca viu, né? Pois é. Vamos tirar um tempinho muito importante essa aula nossa para que vocês possam compreender depois outros tipos de resolução que não seja só juros compostos. Tem muita coisa aí na nossa vida aí, na matemática em si, na física, que é para você às vezes calcular uma variável que ela é exponencial, e aí a gente vê que o contrário da exponencial é o logaritmo. Tá bom? Só é possível responder, tá? Quando a gente vê realmente logaritmo. Eu me lembro que eu apanhei muito também quando eu cheguei na faculdade, que não tinha visto esse assunto. na minha primeira prova o assunto era matrizes. Puxa, eu estava dominando demais. Matrizes de boa, né? Mas quando chegou a prova, olha aí, viu? O professor colocou os índices da matriz de uma ordem normal, 3 por 3, 4 por 4, enfim, colocou os índices logaritmo, razões trigonométricas, e outras coisas lá. Fração, números irracionais, né? Era fácil resolver. O problema, né? É porque eu também não tinha uma base boa de logaritmo, de trigonometria, né? Às vezes a gente manja até aqui de cabeça, seno, cosseno, tangente, mas quando já vai para cotangente, cosecante, aí o bicho já pega, né? A gente tem que lembrar, eita, é o inverso de quem, hein? Cossecante é o inverso de quem, cotangente é o inverso de quem, enfim. Tá bom? Então nós podemos começar o logaritmo. Espero que vocês tenham visto lá, tenham baixado. Se vocês não quiserem copiar nada daqui, não tem problema, tá? Porque no TD de hoje, já era, lembra que eu disse a vocês? Em breve a gente vai fazer aí um aulão sobre logaritmo e tal. Como já surgiu essa dúvida agora nesse nosso assunto, então eu já peguei aquele material que eu já tinha e coloquei para vocês aí, tá? Tem as anotações, as explicações e tem as questões lá no final, tá? Então eu vou explicando aqui devagarzinho e vocês depois podem ir acompanhando pelo material que vocês receberam, tá? Então ao elevar 3 a um determinado número, nós obtemos 9. Mas a pergunta é, que número seria esse? Ah, isso é fácil. Esse número seria quanto? Seria quanto, galera? 2. Coitada, é 2. 8. Era uma expressão simples, né? Tá aí, ó. 3 elevado a alguma coisa dá 9. Porque o interessante é, em... Agora me digam uma coisa, vocês estudaram pelo menos equações exponenciais? Não. É sério, cara? A gente só viu função do primeiro igual do segundo grau. Não vimos o resto das funções, não. Foi, né? Mas nem... Mas nem no nono ano vocês chegaram a ver a equação em si, a equação exponencial? Porque também dá pra ver. Não. Não, né? Não. Foi só... básica. Exatamente. Pois tá certo. Então vamos lá. A equação exponencial, vou dizer aqui bem rapidinho, mas eu coloquei lá no tê-lhe de vocês. Parece que eu tava prevendo. Pode olhar aqui lá no tê-lhe de vocês. Boa parte da primeira folha é sobre equações exponenciais. Eu não vou nem chamar ainda de funções, tá? Vou chamar só de equações. Então, o que é uma equação? Uma sentença matemática expressa por uma igualdade e variáveis. Tá? A diferença é que na exponencial a variável está no expoente. Daí o nome. E como é que você resolve isso? Tentando deixar as bases dos dois membros idênticas, iguais. De um lado eu tenho um 9, de um lado eu tenho um 3. Será que eu posso pegar esse 9 e escrever na base 3? Posso. Um dia eu aprendi a fazer a decomposição do fator primo, né? Botava um 9 aqui, passava o traço, que muita gente chama aquilo de MMC, né? E aí eu escrevo 9 na base 3, ó. 3 ao quadrado. Então, cancela 3 com 3, como se fosse possível cancelar. Na verdade, eu só tô dizendo assim, ó. Pra tudo isso ser igual a tudo isso, eu já tenho que as bases são iguais. só faltam os expoentes serem. Por isso que eu digo que x é 2. Tá bom? Elevar o 3 a um número qualquer, a um número determinado pra dar 9, seria elevar a 2. Tá? Então, a gente diz que 2 é o logaritmo de 9 na base 3. Olha como é que se escreve. Log, já que é a primeira vez que vocês estão vendo, a gente não escreve o nome logaritmo todo, a gente só escreve log, tá? O log de 9 na base 3 dá 2. Porque é como se eu pegasse o 3 e escrevesse em forma de base, aqui, ó. Elevasse aquele 2 que é o logaritmo que ia dar o 9 que é o que a gente chama aqui de logaritmando. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Até aí? Tá de boa, né? Entenderam, né? Como pegar uma equação exponencial 3 ao quadrado igual a 9 e escrevê-la agora em formato de logaritmo? Seria logaritmo de 9 na base 3 é 2. Tá? Vamos ver se vocês entenderam. Exemplo 2. Ao elevar 49 a um determinado número, obtemos 7 como resultado. Que número seria esse? 2. Bom, vamos ver a pergunta de novo, né? Alguém tá te pedindo ainda pra eu participar, né? Ana Lívia. Claro, é quem tá fazendo hoje pra mim, né? A foto. Certo. Foi boa. Então vamos lá. Ó, de novo, a pergunta é assim, pra quem respondeu aí, tá? e pra quem tá na 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 defensiva. Ao elevar 49 a um determinado número, tendo 7 como resultado. Veja que essa pergunta é um pouco contrária. Eu acho que é a meio. Ah, bem. Que número seria esse? Então, olha aí, ó. 49 elevado a um determinado número igual a 7. A pergunta é, eu consigo sempre escrever um número de um lado na base do outro? Vamos ver. Então agora eu vou pegar 49 e escrever na base 7. É possível. Isso é 7 ao quadrado, né? 7 ao quadrado, tudo isso, elevado a x, que é igual a 7. Ora, isso aqui é uma propriedade da potência, nós já estudamos isso, né? Repete a base, multiplica os expoentes. Então fica 7 elevado a 2x igual a 7 elevado a 1, né? Quando 7 tá sozinho, cuidado, não é elevado a 0. Porque se fosse elevado a 0, a resposta dava 1, né? É elevado a 1. Portanto, pra isso ser igual a isso, as bases já são iguais. Só faltam os expoentes também serem iguais. Então, 2x igual a 1, x é igual a 1 sobre 2. Tá bom? Só posso continuar se todo mundo entendeu. Senão vocês, né? Senão dá um nó lá pra frente. Foi tranquilo? Tô entendendo muito bem isso aí, né, pessoal? Pois vamos. Vamos de novo. Deixa eu começar por esse cara de novo. A pergunta é assim. Ao elevar 3 a um determinado número, na matemática é assim, quando a gente não conhece esse número, a gente coloca x, né? Ao elevar 3 a x, nós vamos obter 9 como resultado. então a pergunta é que número é esse? Diga aí, Rafael, que número seria esse? 3 elevado a um número qualquer dá 9 como resultado. concorda que esse número seria 2? Vou avançando, viu? Então, vou entendendo que vocês silenciosamente estão compreendendo. eu escrevo assim, 3 elevado a um número qualquer dá 9. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu ainda não estou em logaritmo, ainda estou em equação exponencial, tá? Eu vou pegar essa base, esse 9, e tentar escrever nessa base, porque o interessante é isso, deixar os dois membros iguais, né? 9 é possível de se inscrever na base 3? Como assim escrever um número numa base do outro? Não estou entendendo. Fazer a decomposição, galera. Fazer a decomposição, né? Então, pega 9, escreve 9 aqui do lado, passa aquele traço, faz a decomposição dos números primos e vê se é possível deixar ele escrito na base 3. 3 elevado a alguma coisa dá 9? É, é o 2, né? 3 elevado a 2 dá 9. Aí, para terminar, aqui é como se fosse possível cancelar o 3 com 3, o que sobrava? x igual a 2. Pronto, x é 2. Aí, agora, é hora de mostrar a relação inversa desse cálculo. O contrário da exponenciação é o logaritmo. Então, 2, que é o resultado, a gente chama de logaritmo de 9 na base 3. Logaritmo de 9 na base 3. Tá? Olha como é que se escreve. Não escreva o nome logaritmo todo, escreva só a expressão log. Qual é o logaritmo de 9 na base 3? A basezinha sempre é um número pequenininho que fica ali do lado do nome logaritmo. Ah, o logaritmo de 9 na base 3, em outras palavras, ele está dizendo assim, ei, 3 elevado a quem da 9? Ah, Edson, 3 elevado a alguém da 9, né? É, esse alguém é 2. Tá bom? Então, quase sempre o pessoal não responde o logaritmo em si, responde a uma equação exponencial. Tá? Pra quem tem dúvida de resolver divisões, mas é craque em multiplicação, vai conseguir fazer, né? Em vez de fazer a divisão, vai fazer a multiplicação. Tá bom? Tudo bem? Entendi agora perfeitamente. Pois é. Então, exemplo 2, aqui que pode ter intrigado muita gente, ou pegado muita gente aí logo de início. Ao elevar 49 a um número, poxa, eu posso elevar 49 a um número? Pode. E só vai dar 7 como resultado? Isso é a possibilidade, porque o logaritmo nos dá a chance de encontrar números também pequenos, né? Números fracionários, decimais. Que número é esse? Em que 49 elevado a ele, vai dar 7. Eita, tem que ser um número muito pequeno, né? É, porque 49 elevado a 1 já dá 49. Então, vai ser 49 elevado a quanto? A meio, né? Até por uma questão de radiciação, um dia já estudado por nós, a gente saberia essa. 49, Edson, pra dar 7, rapaz? Que tipo de conta eu faço com 49 pra dar 7? Só se eu extrair a raiz quadrada, né? Pois é. Aí, como é que eu escrevo o contrário da raiz quadrada? Ó, aqui tem um 2, né? Aqui tem um. Como é que eu escrevo o contrário da raiz quadrada? Assim, 49 elevado a meio, né? Lembram disso, pessoal? Expoente fracionário. O 1 é o índice daquele cara dali dentro, ó. 49, ó. E sabe quem é esse 2? O denominador é o índice do radical. Tá bom? Então, 49 elevado a x, que eu não sei quem é, né? Vamos supor que eu ainda não sei quem é, ó. 49 elevado a x dá 7. A ideia da equação exponencial sempre é pegar uma base maior e escrever, né? Na outra base. Em outras palavras, vou dizer até assim pra ver se fica mais fácil. sempre eu vou pegar as bases e escrever na forma fatorada, né, Edson? É, sempre. Porque também, às vezes, o que tá desse lado aqui também pode ser um número grande. Aí você vai ter que fatorar o primeiro membro e o segundo pra deixar ambos na mesma base. Tá bom? Como é que a gente tá começando a pegar os primeiros exemplos? É só transformar uma na outra. porque o 3 aqui já é um número primo, né? Lembra o que primo quer dizer? Parente, né, Edson? Não. Primo quer dizer primeiro. Todo número que você pensar aí na sua cabeça é formado por primo, Edson? É formado por primo. Até os irracionais? Até os irracionais. Então, o que que acontece? Eu tenho que pegar qualquer número e 49 é o quê? É um número composto. Composto por quem? Por um produto e outros primos. Quem? 7 vezes 7. Porque 7 é primo. Tá bom? Então, 49 quando eu fizer a decomposição vai dar 7 ao quadrado. Ainda elevado a x, né? Igual a 7. Ora, mas o que é que eu tenho aqui no primeiro membro? Uma potência de uma potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes x 2x igual a 7 elevado a 1. Ora, aqui já tá praticamente resolvido. As bases já conseguiriam deixar igual. Basta igualar os expoentes. Então, 2x igual a 1. 2 só multiplicando. Passa dividindo. x é igual a 1 sobre 2. Alguma dúvida, pessoal? Edson, então, se for um número, porque 49 a gente já sabe que a raiz quadrada é 7. Se for um número que a gente não conhece, a gente vai fatorar ele e tentar igualar os expoentes do resultado ali no caso do 7. Exatamente. Minha gente, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu quebrar o protocolo, como diz a história. Matemática básica. Aranha ABC. Projeto Saipenem. Pegar aqui o nosso TD. Resumão de logaritmo. Faz o seguinte. Pelo que eu vi, vocês conseguiram? É isso, o TD. É isso, o TD. Aqui é muita coisa assim, Edson. Porque são duas folhas, na verdade, duas folhas só de assunto. Deixa eu começar explicando para vocês o que são funções ou equações exponenciais. Todo mundo está conseguindo acessar aqui, não está? Diga aí só um pouquinho. Não, beleza. Então, a função exponencial, a diferença da equação exponencial, é porque sempre vai ter um número diretamente relacionado ao resultado, ao outro. Vai ter a ideia das variáveis independentes e independentes. Então, função f de x igual a alguma coisa. Lembra? Do primeiro grau. f de x igual a x mais b. Só que eu lembro que f de x é igual a y. Ou seja, o y está sempre em função de x. A variável x, onde quer que ela esteja, vai determinar o resultado lá da final, lá da função. Olha o que acontece. Onde é que a função, onde é que o x está agora? Vou ampliar aqui para caramba. Onde é que o x está agora? No expoente. Qualquer que seja o expoente que entre aqui, determina um resultado diferente, para isso aqui. Então, pode ser escrito nesse formato. Lembra? Ora, agora é importante dizer, na função exponencial, esse a não pode ser qualquer número. Só pode ser números positivos. Tá? Não pode ser número negativo, não, Edson? Não. Tá bom? Depois eu vou explicar isso mais para frente, lá em função. E, esse a também, não pode ser 1. porque se for 1, galera, 1 elevado a 15, 1 elevado a 20, 1 elevado a 30, não vai alterar nunca o resultado. Vai sempre ser 1, não é não? Tá bom? Então, um primeiro exemplo. f de x igual a 4 elevado a x. Quando disser assim que x é 3, olha como o resultado já altera. 4 elevado a 3, 64. Tá? Quando disser assim, ó, x é menos 1. Então, 4 elevado a menos 1, você sabe que elevado a menos 1 é só inverter. Fica 4 elevado, fica 1 quarto elevado a 1. Ora, 1 quarto elevado a 1 é 1 quarto. Se eu dividir, dá 0,25, né? Deixa eu ver se tem letra C. Tem. E quando a função, né, tem um expoente fracionário. Ó, o exemplo que eu acabei de dizer lá no slide. 4 elevado a 1. Ora, mas quem é 1.5? É a mesma coisa que raiz quadrada de 4, não é não? O 2 é o índice do radical, o 1 é o expoente do 4. Quem é 1 quadrada de 4? 2. Então, isso quer dizer que 4 elevado a 1 é 2, Anderson? É. Qualquer número elevado a 1, é só extrair a raiz desse número. Tá bom? Vamos pra frente. Aqui, só pra vocês terem uma ideia. Se a litiga é menos 2. Aonde? Eu coloco 4 sobre 2, ali no B. Na B? Se fosse 4 elevado a menos 2, ficava 1 quarto, tudo isso, ao quadrado. Ficava 1 sobre 16. Tá bom? Show. Eu sempre digo à galera assim, é porque eu acho que vocês estão lembrados mesmo. Eu digo, ó, resolva como se não tivesse um menos. 4 ao quadrado, dava quanto? Dava 16, né? Como tem um menos, lembra só de inverter isso. Laura, inverso de 16, 1 sobre 16. Ah, então beleza. Valeu. Vamos pra frente. Vamos agora falar das equações, pra vocês verem. Quando chegar o caso das equações exponenciais, ó, a base tem que ser uma base positiva, o B tem que ser diferente de 1, vocês sabem disso. É a mesma explicação lá de cima. Então, a equação exponencial é quando eu tenho uma base igual a outra base, de uma identidade de equação, pra poder os expoentes, né, também serem iguais. Tá? Então, resolução de equações exponenciais simples. Primeiro caso. 3 elevado a x menos 1 igual a 81. Eita, o que é que eu faço? Eu pego o númerozão maior, vejo se é possível escrever nessa base 3. É possível? É. 81, quando eu fizer a decomposição em fator primo, é 3 à quarta. Tá? Aí, ó, 3 conseguir igualar com 3, vai embora. Fica só x menos 1 igual a 4. x menos 1 igual a 4, o x dá 5. A solução é 5, pra aquela equação. Tá bom? A prova real, 5 menos 1, 4, 3 elevado a 4, 81, não é verdade? Vamos pra um segundo exemplo, vai melhorando os exemplos, tá? 2 elevado a tudo isso, olha esse expoente aí, ó, igual a 1. Eita, meu Deus, e agora? Como é que eu consigo pegar 1 e escrever na base 2? Muito simples, minha gente. 2 elevado a 0. Não dá 1? Consegui escrever na base que eu quis, que foi 2. Aí, cancela, ó, 2 com 2, fica a equação de cima igual a 0. Ora, mas a equação de cima é uma equação de segundo grau. É. quando vocês fizessem o delta, eu ia dar 25, x' dá 4, x' dá menos 1, então a solução seria menos 1 em 4. Tá? Quer dizer, que se eu trocar esse x aqui e esse por menos 1, se eu fizer a conta, todo mundo vai dar 1? Vai. Se eu trocar esse x e esse daqui por 4, se eu fizer a conta, o resultado também vai dar 1? Vai. Tá bom, pessoal? Tô indo muito rápido, tá dando pra vocês entenderem? Repete só mais uma vez esse exemplo. Esse exemplo é 2, né? Pronto. 2 elevado a qualquer coisa. Mas olha o que é esse a qualquer coisa aqui. É uma equação de segundo grau, né? 2 elevado a essa equação é igual a 1. Como é que eu resolvo isso? Ora, eu resolvo tentando deixar as bases iguais, né? Como é que eu pego 1 e escrevo na base 2? Muito fácil. É só pegar 2 e elevar a 0, né? 2 elevado a 0 dá 1. Consegui escrever na base que eu queria. Tá bom? Aí o resto é fácil, né não? Cancela 2 com 2, fica a equação igual a 0. Só resolver a equação por delta e básica. Tá bom? É a raiz, eu pego a raiz positiva. Oi? Não entendi. Aí eu pego a raiz positiva, a negativa, tanto faz. É, porque aqui aqui não tem restrição. Tem restrição a base, lembra? Vou voltar pra vocês verem. A base só pode ser positiva e diferente de 1. A base só pode ser positiva e diferente de 1. Ó, tá aqui, ó. Na definição, ó. Tem que ser um real positivo, né? E com exceção... Muitos férminos. Tá? Vamos pra o terceiro exemplo. Ó, terceiro exemplo. Preste bem atenção. 0,75 elevado a x igual a 9 sobre 16. Muita gente ia morrer, né? Diante da situação dessa. Como é que eu escrevo, meu Deus, a base 9 sobre 16 em 0,75? Ou será que eu tenho que escrever 0,75 na base 9 sobre 16? Bom, aqui é aquele caso que eu falei. Nenhum nem outro. Eu vou ter que pegar os dois, manipular alguma coisa com eles, reescrevê-los, representá-los de alguma forma, a ponto de deixar eles iguais. Por exemplo, 9 e 16 eu percebo que são dois quadrados perfeitos. Pensa o que é isso. Dois números que tem raiz quadrada. Não é? Então, é 3 ao quadrado e é 4 ao quadrado. Até aí, tudo bem? Sim. Aí, ó, no primeiro caso, ou seja, no primeiro membro, eu observo que 0,75, já que aqui está ficando em forma de fração, eu vou pegar também e deixar ele em forma de fração. 0,75 é 75 sobre 100. Se eu fosse uma pessoa, assim, já de um momento mais aguçada, eu já sabia logo. Ó, 0,75 é 3 quartos de qualquer coisa. 75% é 3 quartos de qualquer coisa. Então, 0,75 é 3 quartos. Ó, 3 quartos. Elevado a x. Tá bom? E do lado de cá, eu percebi que 9 sobre 16 também é 3 quartos elevado ao mesmo número. Não é não? Porque 3 está elevado a 2 e 4 está elevado a 2. Então, é 3 quartos elevado ao mesmo número. Quem? 2. Por não é que eu consegui, né? De um lado, peguei um decimal e escrevi em uma fração. Do outro, eu tinha uma fração, só que não era irredutível. Transformei ela, né? Na mesma base que essa. Para cancelar e chegar ao resultado que x é 2. Chegar ao resultado que x é 2. Tá certo, pessoal? Então, é importante vocês darem uma revisada nisso mesmo. Tá bom? Darem uma revisada nisso mesmo. Aí, agora, eu vou mostrar a vocês. Quem tiver alguma dúvida, fala agora. Eu quero que pareça. Nós fizemos a resolução de equações exponenciais simples. Vamos agora resolver algumas equações exponenciais usando algum artifício de cálculo. Ou seja, usando algo que a gente conheça, mas não sabia que era possível utilizar. Preste bem atenção. Primeiro exemplo. 3 vezes 4 elevado a alguma coisa igual a 96. Primeira coisa que você tem que perceber. no primeiro membro eu só tenho uma base elevada a um expoente? Não. Eu tenho um número que multiplica uma base exponencial. Então, era interessante deixar só a base exponencial no primeiro membro e passar o cara que não tem nada a ver para o segundo membro. Porque eu não sou possível, não consigo pegar 96 e escrever na base 3 vezes 4. Ou eu escrevo 96 na base 4 ou eu escrevo 96 na base 3. E eu só posso escrever esse número de lado de cá na base exponencial. Ou seja, naquele que tem o expoente. O 3 não tem o expoente. Então, o que é que faz com ele? Matemática básica. Passa para o outro lado dividindo. Até aí, tudo bem? Tudo bem, né? Então, repete 4 elevado a x mais 1. 3 passa dividindo. Tá? 96 por 3 dá 32. Aí, agora é hora. Será que eu consigo pegar 32 e escrever na base 4? Não consigo. Porque não tem 4 elevado a algum número que dá 32, né? É mais uma vez aquela ocasião em que o aluno tem que perceber Ah, é porque também o 4 não está na sua base redutível. O 4 não é prima. Eita, Edson. E números exponenciais só tem base prima? Só. Se um dia você lembrar de fatoração, toda fatoração é uma base prima. Decomposição em fator primo. Olha a expressão por si só falando. decomposição em fator prima. Pegar um número e escrever sempre na base prima. Porque são os primeiros números detentores e criadores dos outros. Ah, beleza. Então, eu já sei o que você vai fazer. Você vai pegar o 4 e escrever ele numa base, né? Prima. É. Simplificando o 4 dá 2 ao quadrado. Não é não? Repete o expoente lá fora. x mais 1. Você vai pegar o 32 e vai também decompor, né? Decompus na base prima que a gente consegue decompor que é 2 à quinta. Ah, já começou agora a aparecer as bases iguais, não foi? Foi. Agora começou. Então, lembra de uma coisa? Aqui é potência de potência, né? Eu só quero deixar o 2 sozinho. Então, esse 2 vai multiplicar o outro expoente, né? Repete a base e multiplica os expoentes. Lembra dessa propriedade? 2 vezes x, 2x 2 vezes 1 2 Agora chegou onde eu queria, né? Cancela 2 com 2 fica 2x mais 2 igual a 5 2x mais 2 igual a 5 O 2 passa subtraindo 5 menos 2 dá 3 Resposta final O 2 está multiplicando passa por último dividindo Então, a solução seria 3 meios Quer dizer, Edson que esse x daqui era 3 meios? Era. Para poder esse resultado dar certo Esse cara deveria ser 3 meios Eu pergunto a vocês alguma dúvida? Edson Então, sempre elimina a base, né? É A ideia é você fazer com que as bases fiquem iguais para os expoentes também ficarem iguais Tá bom? Tá bom? Certo E resolve resolve isso daqui Eu agora tenho dois termos que são exponenciais É, eu tenho dois termos 2 elevado a x mais 2 mais 2 elevado a x menos 1 igual a 18 E agora, Edson? Quando eu tenho dois termos o que é que eu faço? Eu vou tentar separar o termo que é exponencial ou seja, que tem a variável expoente no expoente dos que não tem Por exemplo Concorda que aqui é uma soma nesse expoente Um dia eu estudei propriedades da potenciação que diz Repete a base e soma os expoentes Quando era que fazia isso? Quando existia um produto de bases iguais Não era? Então, estou fazendo o processo inverso 2 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 Alguém tem alguma bronca em relação a isso? Alguém tem alguma objeção em relação a isso? Se tiver, fala agora Não é não? Multiplica-se as bases Quando eu tenho potência Multiplicação de potências de mesma base Repete a base e soma os expoentes Quando eu tenho multiplicação de mesma base Agora eu tenho uma subtração Eu poderia pegar um e dividir pelo outro Era o ideal Na multiplicação é uma soma Na subtração era para ser a divisão Mas eu também posso separar assim Eu posso dizer que é 2 elevado a x multiplicado por 2 elevado a menos 1 Não é não? Porque se eu repetir o 2 e somar os expoentes soma aí x com menos 1 Vai dar x menos 1 né? Igual a 18 Alguém tem alguma dúvida? Em relação a até aqui na segunda linha? Não, até agora tá beleza Isso aí eu imagino que caia muito mesmo porque reúne não é tudo Reúne tudo Não é tudo para o cara conseguir fazer Reúne 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 exponencial Aí reúne quando às vezes termina na equação de segundo grau Báscara Reúne muita coisa Tá bom? Aí aqui é aquela ideia do que a gente se alguém quiser fazer alguma pergunta pode dizer É aqui aquela ideia que a gente aprendeu em equações irracionais Eu vou pegar um termo que é comum aparece duas vezes Vou pegar esse termo que é comum que aparece duas vezes e vou trocar por outra variável Eu vou chamar de 2 elevado a x de y Tá bom? Então aquela equação vai ficar assim Tira esse cara daqui e bota um y Tira esse cara daqui e bota um y Então vai ficar y vezes 4 porque 2 ao quadrado é 4, né? É y que multiplica 2 elevado a 1 é 1 sobre 2, né? Concorda? 2 elevado a 1 é 1 sobre 2 igual a 18 Então essa equação ficou desse jeito Não foi? Como é que você resolve isso? MMC, né? Como é que os chineses multiplicam só esse cara daqui de baixo por esse de cima e esse de cima E esse ele só repete E tá tirado o MMC 2 vezes 4 é 8 2 vezes 18 é 36 O de cima repete Acabou o MMC Então fica 8y mais y igual a 36 Porque ele multiplicou por todo mundo tanto do primeiro mesmo quanto do segundo Por isso que acabou o denominador, tá bom? 8y mais y 9y igual a 36 Tá certo? 9 tá multiplicando passa dividindo 36 dividido por 9 4 Pronto Achei o resultado pra y Mas isso é a resposta que eu queria? Não Eu queria uma resposta que era pra x Ah, é hora então de voltar a isso daqui, né? É 2 elevado a x é igual a y Quem é o y? 4 2 elevado a x é igual a 4 Mais uma vez eu pego 4 e escrevo na base 2 que é fácil 2 ao quadrado Então x é igual a 2 porque as bases são iguais Seria a solução pra aquela equação Pessoal Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo Muito bem Alguém deve estar pensando aí Edson Existe outra maneira na hora de resolver isso É, ela existia Sabe como? Bem aqui ó Bem aqui nessa segunda linha Você tem uma soma de dois termos onde um deles é comum a eles Não entendi É uma soma de um fator com o outro onde eles tem termos em comum 2 elevado a x Por que você não fez uma evidência de um fator comum? Podia ser Deixar o 2 elevado a x sozinho que multiplicava Abre o parênteses Se eu daqui tirar 2 elevado a x sobra quanto? 4 Então vem pra dentro o parênteses Mais Se eu tirar o 2 elevado a x daqui sobra quanto? 1 sobre 2 Vinha pra dentro o parênteses Fecha o parênteses igual a 18 Tô fazendo isso de cabeça né? Porque eu não tenho aqui Eu não tô usando isso no slide, né? É O que que acontece? Quanto é 4 somado a meio Dá 4 e meio, né? 4 e meio Então Eu ia pegar 4 e meio que tava multiplicando 2 elevado a x Tá ouvindo Laura aí participando da aula Aí ele passa pro segundo membro dividindo Alguém quer me ajudar nessa conta? 18 dividido por 4 e meio Quanto é que dá? Ninguém? 18 dividido por 4 Dá 4 Dá 4 Dá 4 Aqui o 4 Nossa Aqui lá Imagina negra Você já pegava 2 elevado a x igualava a 4 e já terminava Se você Foi Laura Se você não Não quisesse utilizar esse artifício de igualar uma litra Por isso que a gente chama de artifícios de cálculo Tá certo, pessoal? Lembre que nós ainda estamos em exponencial Tá? Vamos ao nosso terceiro exemplo E último Disponencial Aí tá bom Nieto Diga Aceita aí na tanca Ele tá pedindo pra entrar Rapaz, eu confesso que eu não entendi viu Se alguém tiver entendido Tá bugado Tá bugado Aceita aí na tanca Ele tá pedindo pra entrar É Não tem que sair da aula aqui, viu Pega aí pra ele Só Rapaz, tá aí Adnanço Não era pra não pra entrar, né? Ele tá pedindo agora Tem que aparecer aqui Pra você não ver Tô ligado, Lucas Você já me disse Ô, Lucas não, né? Samuel Vocês estão vendo? Não apareceu o pedido de participação de nação Como eu não enviei o link por e-mail Quando a gente envia por e-mail pra pessoa Ela já entra sem Sem pedir a permissão Né? No caso Bom Isso Continuando Tá? Mas aqui Aqui não tá conseguindo Vai avançando, tá? É Três Nosso último exemplo De exponencial, tá? Eu mudei o nosso plano de aula Vocês viram aí Hoje eu vou mostrar Quando eu terminar aqui Exponencial Eu vou mostrar Só o início de logaritmo E vou deixar pra terminar Só na outra Nosso outro encontro Tá bom? E Não vai dar Pra tirar As dúvidas De juros Simples Ainda hoje E vocês Vou remarcar Quantas questões Como eu tô aqui Com o TD aberto Eu vou dizer Ó, vocês só podem fazer Só vão conseguir fazer Essa, essa, essa Essa questão, tá? Deixem pra terminar O TD De logaritmo Quando eu terminar Logaritmo Tranquilo? Pra todo mundo Muito bem Olha como é a pergunta Agora do exemplo 3 Já começa a dificultar, né? Como que é possível Resolver isso daí? Descubra o valor de x Pra essa equação Aí vocês perguntam Puxa, agora Danou, viu? A ideia é a seguinte Você viu que Nesse caso aqui Eu consegui Deixar A base Que era exponencial Quando a gente chama assim A base exponencial A base que é Realmente Expressão Né? Da variável x Aqui nem todo mundo A expressão da variável x Ó, o 9 não é O 8 não é, né? Então o que é que eu vou fazer? E aqui ainda tem Ó, 2 elevado a 2x Será que é possível Daqui, desse termo Escrever algo Nesse formato? É Como? 2 elevado a 2x Aqui é aquela propriedade Que vocês conhecem Foi repetida a base Foi multiplicado os expoentes Então por que não separar? Agora sim Natan Bordigon Né? Muito bem Natan Deu certo, né? Depois de muitas tentativas Mas depois aí Eu quero conversar contigo No negócio Viu? Foi boa Vamos lá Vocês entenderam Qual foi o meu propósito? Por que o senhor Não deixou o 2 dentro E o x lá fora? Por que, minha gente? Eu queria achar um termo Igual a esse Eu estou colocando O 2 aqui pra dentro E ia ficar 2 ao quadrado Não ia me interessar em nada Então eu botei o x pra dentro E o 2 pra fora Porque isso também não importa, né? A ordem dos fatores Não altera o produto Ah, o senhor fez isso Porque o senhor vai usar aquele artifício, né? Você encontrou dois termos que são comuns Na equação Então você vai pegar 2 elevado a x Igual a isso, né? Isso Vou pegar 2 elevado a x Igual a isso, tá? Ok? Então, aqui vai ficar 1 y ao quadrado Aqui vai ficar 9 y, né? Mais 8 Pronto Uma equação do segundo grau Delta da 49 Se for resolver X linha da 8 X 2 linha da 1 Como 2 elevado a x É igual a y Então eu vou pegar isso aqui Igual a uma vez a 8 Depois, uma segunda vez a 1 Então vamos começar 2 elevado a x igual a 8 Aqui é a base do logaritmo Em outras palavras Aqui a gente chama assim Quem é o logaritmo de 8 na base de 2? 3 Por quê? Porque 2 elevado a 3 dá 8 Tá? Quem é o logaritmo de 1 na base de 2? 0 Porque 2 elevado a 0 dá 1 Essa parte aqui de baixo Eu acredito que todo mundo já sabe resolver Pelo que já viu hoje Eu tenho que pegar esse cara E deixar igual a essa base, né? É, fatorando eu consigo Então, se as bases são iguais Os expoentes também são Eita, agora toda vida Quando é 1, eu não sei 1 é o mais fácil, né gente? Quando é 1, eu posso escrever isso na base que eu quiser Então é 2 elevado a 0 Cancelo 2 com 2 X é 0 Então a solução seria 0 e 3, tá? Tanto 0 Pode entrar aqui no lugar de X Que o resultado dá 0 Quanto 3 Entrando no lugar de X O resultado dá 0 Tá certo, pessoal? Tudo bem? Deu pra dar uma revisada Pelo menos por cima, né? Do que seria Equações exponenciais Tá? É esse TD que vocês têm lá Então a gente reprisou todos esses exemplos Depois já vem logaritmo Que é o que eu vou explicar agora pra vocês, tá? Já vem logaritmo Aí ó, essa folha todinha É só sobre propriedades e logaritmos Não vai dar tempo a gente ver tudo isso hoje E inclusive Não dá pra vocês Fazerem um TD Sem essas explicações Como vocês já estão vendo aqui o TD A UTD A UTD, o tanto de questões era Porque isso era um resumo Pra uns Pra umas duas aulas presenciais Três aulas, quem sabe Tá? Então vocês só vão fazer Da questão 1 Até a questão 6 Não dá pra ir Talvez nem a 7 ainda Não, até a 7 já Realmente a gente precisa saber Todas as As propriedades Pra poder conseguir fazer Do logaritmo É Aham Tá? Então marquem aí, viu? Beleza Na agenda de vocês Da questão 1 a 7 Tá? Do TD Que vocês precisam fazer É até bom pra não ficar um TD muito grande, né? Depois vai ficar da 8 pra 23 Tranquilo? Vamos lá pro logaritmo Eu pergunto a vocês Vocês querem parar um pouquinho? 5 minutos? Pra ir ao banheiro Tomar um café Alguma coisa desse tipo 5 minutos? Já são que horas? 10 e 5 Pronto 5 minutos 10 e 10 A gente tá de volta Tá bom? Melhor Tchau 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 Obrigado. 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 E aí, matemática difícil da bexiga. Deixa de conversa, mano. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. E aí, matemática difícil da bexiga. Pronto. Estamos aqui. Vamos lá. Já são dez e onze. Passou mais um minuto. Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte. É... Nós começamos... Aqui eu vou deixar que a gente já expôs, né? Como a gente agora, eu acredito que esclareceu um pouco a ideia de... Do que é exponencial. Então, o logaritmo agora vai ficar mais fácil de compreender. Porque é uma continuação, né? É... A relação inversa. Assim como a multiplicação e a divisão é a exponencial e o logaritmo. Tá bom? Então, três elevado a x é nove. Porque, na verdade, o dois é o logaritmo de nove na base três. Ou seja, né? Log... A gente sempre vai chamar assim. Log de nove na base três dá dois. É como se dissesse... Eu não consigo visualizar o dois, né? Que é a resposta. Mas a pergunta era feita assim. Eita! Três elevado a quem? Três elevado a quem? É como se aqui tivesse o x. Vai dar nove. Ah, então eu vou pegar o logaritmando e tentar escrever ele nessa base, né? É... Porque quando eu pegar o logaritmando e escrever nessa base, cancela ele com a base. O resultado de x, né? De x vai ser o de x-point. Tá bom? Edson. Oi. O logaritmo sempre vai ser o x-point, né? Nesse caso. É. Na verdade, o resultado, né? Que ocupa esse x-point. O dois, né? Tá bom? Ok. Ó, quarenta e nove elevado a x igual a sete. Em outras palavras, né? Quem é o log de sete na base quarenta e nove? Olha, um sobre dois. Edson. Diga lá. Ó, é tipo... É que a gente fez ali. A gente... Falta do quarenta e nove até virar a base sete. Uhum. E igual ao expoente, né? Aí o expoente é igual. Isso. Aí dá sete. Quem tiver dificuldades assim de log de cara. Eita! Vai estar uma pergunta dessa um dia numa prova, num vestibular da vida. O log de cinquenta na base dois, na base três, na base dez, né? É... Deixa eu esclarecer uma coisa pra vocês. O logaritmo foi algo que foi pensado pra escrever os números, né? Em qualquer base. Tá? Mas a base dez é uma base especial pra nós, indo-arábicos, né? Lembra de... Todos os nossos números, né? É de uma origem hindu e arábica. Então, existem os números romanos, existem os números maias, os incas, os astecas, enfim. Né? Mas existem os indo-arábicos, que são os nossos. E nós trabalhamos muito com a ideia de base dez, né? Trabalhamos muito com a ideia de base dez. Então, quando vier o cálculo do logaritmo da base dez, não vai vir um número nenhum aqui. Tá? Do jeito que a raiz quadrada não precisa vir esse dois aqui, quando for logaritmo de base dez, não vai precisar vir o dez aqui. Porque, subentende-se, que o logaritmo foi pensado pra escrever o número de qualquer base. Mas, quando essa qualquer base quiser calcular, tem que aparecer ela. Porque, quando não tiver nada, sabe-se que é o dez. Tá bom? Já foi calculado uma tábua de logaritmo. Do jeito que existe na trigonometria aquela tabela, quanto é o seno de dez, de onze, doze, treze, o cosseno, a tangente, existe também o do logaritmo. Tá bom? Existe... Qual é o logaritmo de um na base dez, de dois na base dez, de três na base dez, de quatro na base dez. Vocês estão me entendendo? Então, é como se dissesse assim... Eita, Edson... Ah... Já foi calculado, por exemplo... Dez elevado a x... Pra dar dois. Eita, Edson... Esse número eu não sei, não. Pois é, esse número um dia já foi calculado, a gente vai só pegar ele numa tabela. Tá bom? Dez elevado a zero, dois, zero, três, por exemplo. Tá? Dez elevado a x vai dar dois. Tranquilo, pessoal? Vamos, então? Tranquilo. Então, a gente vai ter que decorar alguns números? Não. Assim, com o passar do tempo, nós, professores, a gente meio que decora devido à quantidade de uso, né? Do dois, o logaritmo de três, né? Mais de cinco, são os mais usuais. Se você conseguir... Mas, geralmente, nos vestibulares, eles dão. Tipo, no Enem dá log de dois, é zero vírgula alguma coisa. Não, isso é verdade. Né? Nas Olimpíadas, às vezes, eles não dão junto com a questão, mas na Olimpíada tem uma capa. Aí, lá na capa da Olimpíada, tem lá todos os dados que você vai precisar da Olimpíada. A gravidade da Terra, a aceleração do Enosuke, o calor específico da água, né, assim? Sim. Na AFA, também. Na prova da AFA. Pronto. Pois, muito bem. Vamos em frente. Deixa eu dizer para vocês, hoje eu só vou até algumas definições. Eu não vou entrar nas propriedades de logaritmo, porque não vai dar tempo. Tá bom? Para a gente não esticar nossa aula e ficar chato demais. Então, definição de logaritmo de um número. A nossa definição, vocês até já vão se ligar, né? A gente vai dizer que A elevado a X igual a B é a mesma coisa que o log de B na base A, que vai dar X. Tá? Seria chamar o B de logaritmando, chamar o A de base e o X do logaritmo, ou seja, do resultado. Tá bom? Só para valores reais positivos. Nós não vamos encontrar logaritmo negativo. Tá? Vamos em frente. Olha aí, ó. Quanto é o logaritmo... Deixa eu pegar aqui o apontador. Quanto é o logaritmo de 36 na base 6? Porque aqui já está a resposta, né? Mas era você pensar. Eita! 6 elevado a quem da 36? Ah, 6 elevado a 2, né? Então, a resposta seria 2. Tá bom? Olha aí, ó. Logaritmo de 10... Perdão. Logaritmo de 1 na base 10. Ou seja, vocês perguntam assim. Eita! 10 elevado a quem, meu Deus? Dá 1. 10 elevado a 0. Como também qualquer número, né? Logaritmo de 1 nono na base 3. Eita! Agora ficou difícil, não foi? Eita! Foi! Agora ficou difícil porque... É... Eu não consigo. Minha mente não consegue dizer logo de cara. 3 elevado a quem? Para dar 1 nono. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que resolver a expressão, né? Ou, se preferir, você poderia inverter isso aqui. Quem é o inverso de 1 sobre 9? 9 sobre 1. Então, a resposta que você encontrar quando fosse 9 sobre 1, era só inverter o sinal. Que você inverteu a fração. Quem era o logaritmo de 9 na base 3? Era 2. Ah! Então, o logaritmo de 1 nono na mesma base é menos 2. Tá bom? Mas, na dúvida, você faz a expressão. Como é que faz? Coloca aqui um x, né? E resolve como se resolvesse a equação exponencial. Você ia fazer qual método? 3 elevado a x igual a 1 nono. Como é que eu pego 1 nono e escrevo na base 3? Muito fácil, ó. 1 nono da base 3 é a mesma coisa que 1 elevado a 3. Não é nem 1 elevado a 3, perdão. É 1 elevado a 2, assim como 3 elevado a 2. Vocês concordam que isso aqui que eu escrevi a resposta é 1 nono? Do mesmo jeito? 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. Ah! Por que o senhor fez isso? O senhor não sabe que 1 ao quadrado é 1? Eu fiz para vocês verem que tem que fazer o mesmo procedimento, tanto no numerador quanto no denominador. Agora eu vou pegar o expoente e jogar para fora do parênteses. Vai ficar 1 terço elevado a 2. 1 terço elevado a 2. Eita, só está faltando uma coisa. Para 3 se transformar em 1 terço ou 1 terço se transformar em 3, só está faltando o quê? É, só está faltando a gente inverter isso aqui, né? Se a gente inverter, o que é o inverso de 1 terço? 3 sobre 1. Elevado a menos 1, né? Elevado ao quadrado. Tá? Em outras palavras, vocês já sabem. Quando 3 está ao quadrado aqui embaixo, se eu pegar esse cara e levar lá para cima, eu só troco de sinal, não é não? Vai ficar quanto? Vai ficar 3 elevado a menos 2. Então, se isso é igual a isso aqui, é porque x é quanto? x é menos 2. Tá certo, pessoal? x é menos 2. Alguma dúvida? Posso avançar? Tranquilo. Perfeito. Pode ir. Muito bem. Deixa eu apagar aí essa tinta toda para a gente ver esse outro caso. Agora o bicho pegou, né? Essa base. logaritmo de 12 na base raiz cúbica de 12. Meu Deus, como é que eu faço isso? Você bota aqui um x, né? Aí você vai pegar isso aqui, igualar a x, elevado a x, que dá igual a 12. Ah, mas é fácil. Esse índice é 3 e o expoente, para dar 12, até de cabeça a gente já fazia, ó. Para dar aqui desse resultado, ó, elevado a x, né? Para dar esse resultado, dá 12, é só dar um jeito de sumir com o radical. Já estou vendo. Como é que eu sumo com esse radical daqui? Ah, se esse cara for 3. Porque se esse cara for 3, vai cancelar e dá 12. Pronto. x é 3. Alguém pediu para participar, foi? x é 3. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos avançar? Podemos, né? Vamos lá. Como que é possível calcular o valor de x? Alguém já se habilita? Como é que faz para calcular esse valor de x aí, ó? Quem seria o resultado desse logaritmo? Logaritmo da raiz quadrada de 2³ na base 1⁸. Aí alguém diz, mas rapaz, esse já começa a usar assim para lascar, né? Então vamos ver. Olha o que a gente tem que fazer. x não é igual a isso. Se x é o logaritmo, é o resultado como logaritmo disso aqui. É como se eu dissesse, ó. Vou pegar a base, elevar a x e igualar isso aqui. Ah! Porque se resolve como se fosse uma equação, né, Edson? É, se resolve como se fosse uma equação, ó. 1⁸ elevado a x é igual a raiz quadrada de 2³. Ora, mas quem é 1⁸? Vou tentar pegar isso e escrever numa base parecida com essa, né, Edson? É, só pode ser 2, né, Edson? É, só vai ser 2. Não tem como escrever isso numa base 3, 5, né? É, não tem. Lembre que pegar equações exponenciais e escrever numa base é sempre numa base prima. Tá bom? 1 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 2³. Raiz de 2, a gente pegou esse cara e transformou isso numa fração. Quem é o expoente fracionário da raiz de 2? Ora, 1 sobre 2, né? Vocês estão me entendendo? Raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 2, a 1⁄2. Ora, mas isso aqui não está elevado a 3? É, tá. Então, olha o que foi feito. Repetiu a base 2. 3 vezes 1⁄2, 3⁄2. Tá aqui, ó. 3⁄2. Tá bom? Fizemos um exemplo nesse tanto disso. Se aqui embaixo está 2 elevado a 3, para mim levar ele para o numerador é só trocar de sinal, ó. Só trocar de sinal. Isso ainda elevado a x. Igual a 2 elevado a 3⁄2. Já estou conseguindo deixar a base igual a onde eu queria, né? É. Aqui, ó. Repete a base, multiplica os expoentes. Menos 3 vezes x, menos 3x. Ah, então já consegui, né? Deixar as bases iguais? É. Consegui. Agora é só trabalhar com o restante. Fica menos 3x igual a 3 sobre 2. Tá bom? Se eu cancelar esse 3 daqui com esse 3 daqui, fica menos x igual a 1 sobre 2. Se eu multiplicar isso por menos 1, né? Porque x não pode ser negativo. Então, x é igual a menos 1⁄2. Tá aqui a nossa resposta. Tá, pessoal? É possível determinar o valor de x para essa resposta? Sim. Tá aí. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Não pode ser só isso, não, né? Não é só isso, não. Ok. Tem mais coisa, né? Bom, calcule o valor de k. Vamos ver aí se a gente consegue. Até de cabeça eu acho que já dava para fazer isso daí. Logaritmo de 81 na base k dá 4. Quem era k? Quem era k? 3. Mais alguém? Ou todo mundo concorda com o Valney? Tá certo, né? Olha como é que você faz. Logaritmo de 81 na base k igual a 4. É a mesma coisa que k elevado a 4 igual a 81, né? k elevado a 4 igual a 81. Lembra que esse k tem que ser sempre um k positivo. Quando eu fosse encontrar isso mais ou menos raiz de alguma coisa, o negativo cairia fora. mesmo dando o mesmo resultado, mas se o expoente fosse par. Porque se fosse ímpar dava diferente, né? Por isso que a gente só trabalha com ele positivo. Então, o que a gente faz? Ou você pega... É, na verdade é ideal isso. O 4 passa para cá em formato... O expoente 4 passa para cá em formato de raiz quarta, né? De 81. O que eu ia dizer antes era isso, né? Você pode pegar 81. Quando você não consegue pegar as bases e deixar igual, você pode deixar os expoentes iguais. Que aí já vai fazer praticamente a mesma coisa. Ah, então eu vou pegar 81. Já poderia ter pego desde aqui, né? Vou pegar aqui a caneta, o apontador que é melhor. Pegar 81 e fazer a decomposição em fator prime. Vai dar 3 à quarta, né? Vai. Então, 3 à quarta. O 4 vai cancelar com o 4 do radical. O resultado é só o 3. Então, de fato, cá é 3. Tá certo? Tudo bem? É, Edson. Esse cara quando passa de lado, poderia ser mais ou menos, né? Mais ou menos raiz quarta de 81. É, mais ou menos 3 não serve, né? Não serve para a ideia do nosso logaritmo em si. Só para uma conta normal, menos 3 à quarta dá 81 também. Mas não é o caso aqui, tá bom? Condições de existência. A gente está já encerrando, tá? Condições de existência. Quando é que o logaritmo existe? Vocês vão ver, né? Essas condições que a gente estava explicando agora. Ó. Logaritmo de b na base a dá x. Porque a elevado a x é igual a b. Só quando o logaritmando for positivo, quando a base for positiva e quando a base for diferente de 1. Porque a base igual a 1 não tem graça, né? Vamos ver para vocês comprovarem isso, ó. O logaritmo, vamos ver se isso existe. O logaritmo de menos 36 na base 6. x. 6 elevado a x para dar menos 36. Quem seria? Ora, b é negativo. Se b é negativo, isso não vai existir, né? Então, por definição, não fazia sentido descobrir o número real para satisfazer essa equação, tá? Você não teria um 6 elevado a alguma coisa para dar menos 36. Tá vendo? Isso seria uma condição. Outra. Logaritmo de 0,5 na base menos 2 elevado a y. É como se eu pegasse, ó, menos 2 elevado a y igual a 0,5. Tinha como eu escrever 0,5 na base menos 2? Não tem, pessoal. Então, menos 2 é a base, ela não pode ser também negativa, tá? Mais um caso. Logaritmo de 10 na base 1 para dar w. Olha aí. 1 elevado a w para dar 10. Quem seria? Não tem, né? 1 elevado a sendo 1, né? A base sendo 1 complica, né? 1 elevado a quem, pelo amor de Deus, vai dar 10? 1 elevado a 10? 1 elevado a 0? 1 elevado a 1000? Tá vendo? Tá bom? Então, as condições de existência sempre é isso. Trabalhar com números positivos e uma base sempre diferente de 1. Tá? A gente tá avançando, viu? Primeiro, para determinar os valores de x, olha aqui, de modo que satisfaça, né? De modo que devemos impor as seguintes condições. Primeiro, para o logaritmo... Perdão. Para determinar os valores de x, de modo que isso aqui exista, devemos impor as seguintes condições. Tem que passar por aqueles três crivos. O primeiro crivo, de que o logaritmo tem que ser positivo. O segundo, de que a base tem que ser positiva. E também diferente de 1, né? Então, primeiro, para o logaritmando ser positivo. Quem é o logaritmando? x mais 6. Então, x mais 6 tem que ser positivo. Então, x tem que ser maior que menos 6. Tá? Segundo, para a base também ser positiva. A base, x mais 4. Então, x mais 4 é maior que zero. x tem que ser maior que menos 4. Vai se ligando nesse exemplo, tá? E terceiro, a base também tem que ser diferente de 1. Então, x mais 4 tem que ser diferente de 1. x tem que ser diferente de menos 3, né? Porque o 4 passa para cá subtraindo. Tá bom? Portanto, presta bem atenção para a gente dar a resposta final dessa equação. Como isso é equação... São inequações até, na verdade, né? Essas questões aqui das condições de existência são inequações. E eu só consigo concatenar a minha resposta de inequação quando eu colocar isso em intervalos, né? Primeira situação. Números maiores que menos 6, né? Eu coloco menos 6 em uma reta numérica. Isso aqui vocês sabem, né? Vira isso no primeiro ano. Isso, à direita, são todos os valores maiores que menos 6. Segundo resultado. Segundo resultado, eu coloco menos 4. Coloco em uma reta numérica menos 4. É interessante se observar que menos 4 fica à direita de menos 6. Porque senão a pessoa vai errar, né? Então, todos esses valores à sua direita são valores maiores que menos 4. Terceiro. O x não pode ser menos 3. Então, eu vou encontrar menos 3 numa reta. Onde for menos 3, eu não pinto a bolinha. Porque o que significa pintar a bolinha? Significa contar com o número. Então, eu deixo a linha aberta. Não sei se dá para vocês verem aí, né? Deixa eu ampliar um pouquinho a figura. Tá, ó. Tá vendo? A bolinha do menos 3 está aberta. A bolinha do menos 4 continua aberta, porque só pode ser maior, né? Não é maior ou igual. E a do menos 6 também. Mas, ó. A reta todinha da terceira condição fica toda preenchida, com exceção da menos 3. Tá? Portanto, nossa próxima situação é ver a intersecção dessas três situações. Tem que acontecer tudo isso. Tem que acontecer a primeira e a segunda e a terceira. Não é o ou, né? O i é a intersecção. Ah, eu estou ligado. Então, onde é que isso vai acontecer? Apenas a direita dos valores menos 3, né? Apenas a direita dos valores menos 3. Entre os valores menos 4 e menos 3 também, ó. Tem tudo preenchido, não tem? Tem tudo preenchido. Agora, a esquerda de menos 4 tem parte preenchida, tem parte que não está. Parte que está, portanto, não é intersecção. Intersecção é quando tem em todos, não é isso? Portanto, aqui agora é a minha resposta. Vamos ver como é que a gente escreve a resposta. Para que x satisfaça as condições de existência desse logaritmo, temos que ter x sempre maiores que menos 4 e diferente de menos 3. todo número que fosse maior que menos 4 e diferente de menos 3 para x era a resposta para esse logaritmo. Para que, de fato, ele exista. Do contrário, isso não era possível. Tudo bem, pessoal. Alguma dúvida? Essas questões assim costumam cair muito de inequação? Não. Aqui eu queria só mostrar para você nesse exemplo que onde a questão do logaritmo ele pode, não é nem ser útil, é ser inválido, por exemplo, quando ele não obedecer a questão da existência. Tá bom? Sim. Ele pode simplesmente não ter resultado, simplesmente por não existir. E aí você cair numa pegadinha. Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. Tem como, tipo, no caso da base 1, que não pode ser base 1. É, aqui ó. Um exemplo, né? Aí, tipo, é um número que é elevado a um de outro. Tipo, o resultado da lei pode dar 1? Pode, né? O resultado que é o logaritmo. Vamos, todo mundo... O logaritmo pode ser 1. O logaritmo pode ser 1, né? Agora, a base não pode. A base logaritmando e logaritmo, tá? Que é o resultado. Ah, Edson. Tá certo. O resultado pode até ser 1, né? Pode. Agora, a base não. Eu não consigo nunca pegar a base 1 e escrever em qualquer número para dar 10. Se a base for 1, o resultado só é 1 de sempre. Uhum. Tá bom? Eu já havia até dito isso, né? Deixa eu ver se tem um exemplo B. Certo. Ó, e aqui é x ao quadrado, tá? Vamos determinar os valores de x dentro dessa expressão, né? Para que ela exista, para que esse logaritmo exista, tá? Vamos ver as condições. Qual é a primeira condição? De que o logaritmando tem que ser positivo, não é isso? Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser maior que zero. Para isso ser positivo, como é que a gente resolve isso? Aqui eu vou ter que explicar um negócio para vocês, tá? Preste bem atenção. Minha gente, essa equação aqui, ó. Ela é de segundo grau, certo? A concavidade dela é voltada para cima ou para baixo? Para cima. A concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, né? Sabe quem é esse cara? 2. Sabe quem é esse cara? As raízes, né? Isso. 3. A questão quer que a gente tenha valores positivos. Todo mundo sabe fazer o estudo desse sinal. Onde é que tem valor positivo aqui? É entre 2 e 3? É abaixo de 2? É acima de 3? Alguém sabe? Onde é que tem valores positivos aí? Acima de 2. Não. Deixa eu logo ensinar uma coisa para vocês. Aqui, rola até discriminação também. Como assim, Edson? Só quem é coberto é quem tem as coisas. Quem é mais. Então, dá a impressão de que isso daqui tá cobrindo os positivos, ó. Então, tudo isso é positivo. Tudo isso é positivo. Aí, alguém que tá assistindo a aula aí, tá passando e vendo a gente conversando, diz assim, Oxente, abaixo de 2 o resultado é positivo? É, quando a gente diz no estudo que o resultado é positivo, a gente tá dizendo que o f de x é positivo. A gente não tá dizendo que todos os valores abaixo de 2 é positivo, não. Porque a gente sabe que depois de abaixo de 2 é 1, abaixo de 1 é 0, abaixo de 0 é menos 1. Ninguém tá dizendo isso. A gente tá dizendo que o resultado... Quer ver uma prova real? Diga aí um número menor que 2. Sem ser 0? Pode ser o 0, se quiser. 0. Pronto, 0. Então, vamos fazer a prova real. 0 ao quadrado? 0. Menos 5 vezes 0? 0. O resultado que deu? 6. 6 é maior que 0? 6 é positivo? É. Pense em outro número que seja menor que 2. Menos 4. Pronto. Menos 4 ao quadrado? 16. 16. Menos 5 vezes menos 4. Menos 20. Não, mais 20, não. Que é menos 5 ou menos do 4? Sim. Então, eu não preciso nem fazer essa conta pra mostrar a vocês. Tá tudo positivo. Quando eu somar vai dar algo maior que 0, não vai não? É isso que eu quero dizer. O estudo sinal me diz que todos os números que você pensar que seja menor que 2 para x, sempre vai dar números positivos para f de x. E todo número que você pensar maior que 3, também vai dar números positivos para f de x. Quer ver a prova real? Pensa aí num número maior que 3. 4. Pronto. 4 ao quadrado? 16. Menos 5 vezes 4? 20. 16 menos 20? Menos 4. Menos 4 mais 6? 2. 2 é um número maior que 0? É um número positivo? É. Tá? Agora, na hora que você pensar num número entre 2 e 3, aí o resultado vai dar negativo. Mas a gente não quer resultado negativo. Lembra que a condição é essa? Tem que dar números positivos. O logaritmando, ó. Esse cara daqui, ó. O logaritmando, esse cara daqui, ele tem que ser positivo, né? Esse também, e também tem que ser diferente de 1. Tá bom, pessoal? Então, é porque, tipo, no caso da igualdade, as raízes, a gente coloca e dá 0, né? Uhum. Aí, aí, se a gente colocar como é maior que 0, aí vai dar um número inferior. É. Tá bom? Vamos para o segundo caso. A base tem que ser maior que 0, né? Então, x menos 2 maior que 0, x tem que ser maior que 2. Tá bom? E terceiro caso, a base tem que ser diferente de 1. Então, x menos 2 diferente de 1, x diferente de 3. Tá? Hora da gente fazer de novo aquele intervalo. Olha o que eu acabei de fazer pra vocês no primeiro caso, tá vendo, ó. A direita de 3, a esquerda de 2. O erro que eu fiz foi pintar o 2 e o 3, né? Mas não pinta porque é só maior ou menor, né? Não é igual. Então, desconsidere isso. Ei, Rayana. Rayana. Laura. Uhum. Então... Ó, pessoal. X menor que 2, tá vendo, ó. Só que não conta com 2. X maior que 3, ó. Não conta com 3, né? Como é que representa o segundo? X maior que 2, tá vendo, ó. Não conta com 2. Como é que representa a terceira condição? Todo número pode ser, só não pode o 3, né, ó. Então, todo número pode ser, ó. Só a bolinha do 3 tem que ficar aberta. Aí, agora, vamos chegar à nossa resposta final. A resposta final é, tem que acontecer isso e isso e isso ao mesmo tempo. O i, né, na matemática, é a intersecção, né? Então, a resposta é 1, inter 2, inter 3. Então, só acontece os 3 ao mesmo tempo, ó, acima do 3, né, ó. Só acontece as 3 condições ao mesmo tempo, acima de 3. Percebem isso? Aqui não tem, aqui tem, aqui tem. Portanto, o resultado não vai ter. Aqui tem, aqui não tem, aqui tem. Então, o resultado não vai ter. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Então, o resultado vai ter. O 3 não tem em cima, tem embaixo, não tem embaixo. Então, não conta com 3, tá bom? Então, o meu resultado é, as 3 condições só devem ocorrer simultaneamente quando o x for maior que o 3. Para que isso aqui tenha logaritmo, né? Para que isso tenha um resultado dentro de uma condição de existência. Tá bom, pessoal? Ok? Alguma dúvida? Show. Eu entendi tudo aí. Eu acho que sim. Beleza. Tá certo. Deixa eu só ver aqui. É, eu acho que isso aqui não vai dar para falar mais hoje, não. Não vai ficar muita coisa. Tá bom? A gente vai parar por aqui, nas condições de existência. Tá? Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, como eu falei, vocês vão lá no td, fazem no td, só até a questão 7. Aí faço o seguinte. É. Não precisa me mandar também agora sexta-feira, não. Deixa para a próxima semana com a hora de estudar logaritmo. Aí vocês me enviam todo o td de uma vez. Eu vou fazer o seguinte. Esse td, como tem mais questões, ele vai valer mais pontos do que as outras atividades normais. As outras atividades, eu só dou um ponto, né? Vai pontuando, pontuando, depois de uma certa quantidade de exercícios. Tanto vocês têm praticado, quanto vocês têm conseguido a atividade toda somativa, né? Para quem está fazendo, claro, né? Ontem teve uma pessoa que me perguntou. É, Tami, tu tá faltando as atividades aonde? Que eu não tô vendo. Porque não tem nada no Classroom, né? Oh, não. Aí eu digo. É, então você deve estar em outra sala do Classroom. Porque na nossa, tem. Né? Ou então você não tá conseguindo ler. Veja se você tem algum problema lá no português. Né? Ei, tô brincando, né? Nossa senhora. Mas, é demais, né? Uma pessoa, na altura do campeonato, me perguntando onde é que eu tô botando as coisas. Né? Tá certo, pessoal? É, é difícil. Esse daí não vai receber de PDF, não. Pois é. É. A pessoa ainda perguntou assim. O PDF não será produzido. O PDF não será produzido. Nem um riso. Imagina. Eu digo. Rapaz. Eu não vou dizer nada porque esse ano tá muito atípico, né? Sei, bicho. Instruindo o cabo. Tá muito diferente, né? Mas, talvez seja alguém que tá esperando ser aprovado pelo sistema, né? Não. Vamos ter que aprovar todo mundo porque todo mundo passou por um programa e tal. Bom. Nesse estado aí. Ei, pessoal. Pois, muito bem. Foi, valeu. Foi boa. Pois é isso. Valeu, valeu. Qualquer coisa eu posso perguntar, né? Qualquer dúvida. Com certeza. Até breve. Pronto. Valeu.